Olá pessoal, como prometido, eu fiquei de fazer o vídeo ensinando vocês a fazer escultura em folhas minha conexão não estava muito boa e eu só consegui entrar agora e o pessoal também está falando, chefe eu não vou chegar no horário se você não chegar no horário não tem problema eu vou colocar, vou disponibilizar o vídeo depois, para vocês estarem fazendo fácil a fácil, passo a passo aqui eu vou estar usando uma codeba, ela é uma deba de pequeno porte, para fazer a escultura em folhas e eu vou estar usando folha de bambu japonês, que é a folha de sasa essa técnica é a Sasagiri dá para fazer uma infinidade de trabalhos, de designers, basta ter criatividade existe inclusive torneio, onde a gente faz as esculturas uma folha dessa daqui você divide ao meio, assim, fecha ela sempre que o friso dela, a parte grossa, fique para o lado de fora então você fecha ela para dentro, umedece ela bem umedecida, porque ela costuma trincar posição da faca, né, aí você divide ela ao meio, dividi ela ao meio, a outra parte você deixa ali, né e a gente vai começar a fazer, tá, nós vamos começar sempre da parte mais fina pra frente, tá, procura fazer sempre um corte seguido, porque se você vier mastigando, ela não vai ficar bonita, né então vamos lá o primeiro corte, ele é na diagonal né, você vai tirar a primeira parte dela aí agora nós vamos para o segundo corte, quando ele é arredondado, levemente subindo, né então vamos para o segundo corte, né tira com a ponta da faca o excesso com a ponta da faca, vamos agora para o terceiro, segundo, terceiro, quarto e quinto corte, tá são cortes seguidos dois, um, dois, três, quatro, cinco também tira com a ponta da faca o excesso, né e agora nós vamos fazer a parte da folha, essa folha aqui se chama bosque vamos fazer a parte corporal dela, né, que é a parte arredondada, a parte do corpo dela né, então a minha folha já, não sei se vocês conseguem ver como é que ela tá ficando, né ela já tá com esse, com esse formato, né, isso aqui é tudo, é tudo lixo agora eu vou fazer a parte interna dela, né, a parte interna também eu começo da, da base da primeira haste, subo ela, né, mais ou menos uns três milímetros, cortando a ponta, tá vou retirar, vou cortar em V ela depois eu vou fazer um passo a passo com fotos, pra você tentar entender, né então eu tirei o centro, eu tenho que tirar esse centro três pedaços, né, então eu tirei o primeiro pedaço vou tirar o segundo agora quebrou a pontinha ali, que a folha ela resseca, né, ela vai ficar bonita assim mesmo tirei o segundo pedaço e agora eu vou tirar o terceiro pedaço essa parte ela fica um pouquinho mais grossa, você tem que fazer gangorra com a faca pra você não quebrar a sua escultura senão você perde todo o seu trabalho feito isso, nós vamos fazer nós vamos fazer três cortes agora na frente dela parece ser difícil, tá, mas assim, com o treino vem a perfeição então agora gangorra um, escutaram o barulho, porque é bem grosso ali né, um, dois, três corte o triângulo, tá e a nossa escultura, né, vou passá-la aqui na água, pra abrir ela ela está pronta você pode estar usando ela pra decorar prato, né você pode estar usando ela pra decorar o seu prato de sushi né, no Brasil, o pepino, ele é muito caro, né a folha de sassá, né, folha de bambula, é bem baratinho, né é uma, custa assim, três ienes, muito barato, né, pra decorar um prato ela fica muito bonita, né você não tem a folha, treina no papel, né se você não tem uma faca, uma codebar pega uma faca estilete Ana Maria, bom dia, bom dia Renilson, bom dia Felipe, bom dia vou fazer mais uma, mais uma pra vocês verem, né vou deixar ela aqui pra vocês, né, vamos fazer de novo, tá depois eu vou colocar o vídeo ali pra vocês estarem visualizando, né então vamos lá eu dobrei ela, como eu disse, né a parte mais durinha ela fica pro lado de fora, vou dobrar então vou fechar a folha, tá fechei a folha, tá vou pegar, vou começar pela parte mais fina, né que é essa daqui, a outra parte ela é grossa, né então, vou começar pela parte mais fina posição da faca, né como se fosse uma caneta, vocês vão segurar a codebar de vocês né Alexandre Alcântara, bom dia primeiro corte na diagonal agora o segundo corte arredondado, né pra fazer as hastes procura fazer sempre, né cortes suaves pra não pra não ir mordendo, né agora nós vamos fazer as hastes dela são três seguidas e aí tirar a parte que foi cortada e agora nós vamos fazer a parte do corpo, né o corpo que é a parte da frente que ela é arredondada a ponta é arredondada e agora nós vamos tirar a parte interna do corpo hoje eu vou ensinar vocês o bosque eu vou ensinar também depois do outro dia fazer a borboleta fazer outras esculturas que vocês vão ficar é muito bonito chama bastante atenção na apresentação dos pratos, né e encanta e mostra o carinho também, né atenção a técnica que o profissional tem na hora de montar um prato as técnicas que ele aprendeu tudo isso é fundamental essa técnica aqui nós vamos trabalhar lá no Brasil nós vamos trabalhar três tipos de esculturas o sakura o bosque e a borboleta e aí eu também vou estar levando as folhas pro Brasil quem tiver interesse depois é só estar encomendando depois do curso então agora aqui eu vou cortar a gangorra que ela começa a ficar mais grossa o terceiro corte e agora eu vou fazer três cortes internos né gangorra também triângulo um dois dois três vamos lá vamos ver o resultado vamos passar um pouquinho aqui na água né Leandro Félix Silva bom dia Jossier Matheus bom dia meu querido olha que beleza né então ela fica bonita né pra você estar decorando um prato né ela fica muito assim elegante é uma técnica japonesa né Sasagiri e inclusive como eu disse pra vocês esse torneio e aí no nosso curso no Brasil nós vamos estar ensinando três tipos nós vamos estar ensinando essa daqui que é o bosque a borboleta e uma que é bem famosa mais difícil de fazer mais bem elaborado é o Sakura muito bonito né pra vocês estarem colocando no prato de vocês decoração e fica bem japa né bem japonês né bem oriental vamos fazer vou fazer mais uma né vou fazer mais uma escultura né bom dia Marcelo Oliveira Ana Sakura deve ficar lindo fica show de bola então vamos lá de baixo pra cima a parte mais fina né posição da faca né a codeba tá ela tem que ser a extensão do seu dedo tá então vamos lá cortei na diagonal tá agora eu vou cortar arredondando ela vou fazer as hastes dela três seguidas uma duas ou os cortes os cortes são em V tá só não pode se perder nos cortes e agora eu vou fazer a parte do a parte do corpo né aparentemente ela parece ser difícil de fazer mas quando a gente tem determinação quando a gente quer fazer né a gente pega treina e realiza um bom trabalho o atleta ele treina 12 17 horas pra tentar ser campeão e muitas vezes ele não consegue né porque que nós não treinaríamos então vamos treinar pra chegar a evolução né sair da zona de conforto buscar o melhor tem parte que você tem que fazer gangorra né e agora os três do meio tá vamos lá triângulo uma faca gangorra essa parte do meio ela é bem dura quem não tem a folha de sassá pega uma folhinha de papel pega um estilete tá e vai esculpindo porque o resultado né é muito muito bonito né então nós temos aqui três esculturas tá é geralmente nós usamos quando vai fazer uma 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 apresentação nós usamos três esculturas juntas tá então pra dar uma uma beleza no prato prato bem oriental né é chefe essa folha tem no Brasil olha parece que você encontra essa folha no mercado livre tá é parece que lá você encontra essa folha né só que é bem bem carinho né tão barato mas assim lá vem várias folhas dá pra ir treinando né arigatou muito obrigado gente obrigado pelo prestígio vocês que vieram assistir a videoaula né ficou aqui a dica hoje de como vocês fazerem uma escultura em folhas espero que vocês tenham gostado quem gostou dá um like aí pra gente né também se você achou interessante o vídeo de como esculpir uma técnica japonesa compartilha ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho e até o próximo né Diogo Lira já treinei muito com a folha de caderno é realmente quando a gente não tem né quando a gente não tem a a a folha de bambu a gente né não pode ficar sem treinar pega uma folha de caderno né e continua treinando da mesma forma né o importante é evoluir pra vocês treinando cada dia ela vai ficar melhor né espero que vocês consigam fazer aí porque a próxima vai ser a borboleta e a borboleta ela é bem mais difícil bem mais elaborada hein tá então treina essa daqui né pra gente depois tá podendo fazer a borboleta vocês vão gostar vão encantar com o trabalho de vocês é que esse é o intuito né o profissional ele tem que ter diferencial hoje em dia fica no mercado quem tem diferencial né quem não tem diferencial passa a ser apenas mais um e eu pergunto eu falo pra você você quer sonhar ou você quer realizar então tá aqui mais uma escultura em folhas né é bom sempre tá umedecendo ela um pouquinho d'água porque ela ela resseca e ela vai morrer né se você deixar ela na água ela dura até 30 dias mas vocês tem que tá trocando a água dela sempre né Ana Maria eu sou confeiteira faço um invento que legal né vem vem aprender com a gente também né olha eu vou sair desse vídeo né que eu não tô olhando vocês não estão me vendo só estão vendo as mãos do chefe né será que é o chefe mesmo que tá fazendo as esculturas em folhas né tá bom combinado não vai embora já tô voltando um abraço pra quem esteve com a gente até agora fica com Deus quem for descansar um bom descanso né e nos vemos em breve